Produtores rurais enfrentam diversos desafios financeiros, incluindo a queda nos preços das commodities e adversidades impostas por fatores climáticos. Isso impacta diretamente na capacidade de pagamento das parcelas de crédito rural, tornando essencial a adoção de medidas para auxiliar o setor. As prorrogações de parcelas de crédito rural devem custar cerca de R$ 1,5 bilhão ao governo federal. Esse montante a ser consumido faz parte do orçamento federal reservado para a equalização de juros de novos financiamentos do Plano Safra 2024-25. O gerente de desenvolvimento de negócios analisa esse cenário. É importante a gente citar esse ano um ano tanto quanto atípico para as atividades agropecuárias, tanto na nossa região quanto nacionalmente falando. Problemas esses que vão gerar impacto sim na concessão futura de crédito na próxima safra. Quando a gente fala desse anúncio que teve no último dia 18 do governo em relação às prorrogações das parcelas de investimento, mais voltadas para algumas atividades em específica, como soja, como milho, pecuária de leite e pecuária de corte, esses recursos vão sair do mesmo dotação orçamentária que o governo vai pôr em recursos para as próximas concessões de crédito de investimento. Então, significa que a dotação será menor para as novas concessões. Logicamente que os produtores, num viés de tendência de baixa de taxas de juros, provavelmente não aderiram tanto a essas prorrogações de parcelas. Então, é um impacto que pode ser não tanto positivo quando a gente olha em redução dessa dotação orçamentária. Lembrando que o balaio é um só. Todo recurso que vai para a concessão é o mesmo que vai para as parcelas de prorrogação. O Plano Safra 2425 entra em vigência a partir de julho. E esse anúncio recente do governo deve afetar a disponibilidade de recursos para novas concessões de crédito. Por outro lado, a taxa Selic faz um movimento atrativo para os negócios. Essa é uma tendência positiva de mercado. Quando a gente olha que a nossa Selic do ano Safra passado, que estava em 13,75, já está em várias reuniões do cupom em redução, com uma tendência ainda futura de redução, o crédito rural tende sim a acompanhar essa redução. Então, a gente espera em todos os públicos, tanto Pronaf quanto Pronamp quanto demais, uma redução nas taxas de juros, sim. A prorrogação de crédito rural não atende aos produtores da cultura do trigo. Isso porque, neste momento, o governo prioriza as principais commodities. Essa medida do governo tende a beneficiar as principais commodities, como soja e milho, pecuária de leite e pecuária de corte. O que a gente percebe é que trigo ficou fora nesse momento. Quem sabe uma medida futura venha exclusiva para essa finalidade. Mas que aqui na nossa região, como a gente percebe, as produções, as produtividades que os produtores tiveram nessa colheita que está acontecendo, inclusive, elas não têm um significado tão importante. Então, foi possível o produtor colher, arcar com as suas despesas, ter a sua representatividade no seu custo operacional. E o que não faz tão volátil a atividade, mas sim necessária para a produção, essa prorrogação que o governo está anunciando. O gerente conta que a produção de leite foi a maior afetada. O que mais a gente percebe impacto é a atividade leiteira, que teve essa questão da entrada de leite do exterior, que impactou nos nossos produtores, que jogou o preço lá embaixo, que aí sim a gente vê uma margem muito estreita para o produtor, que muitas vezes, para bancar as parcelas que eles têm de investimento, pode ter algum conflito. E aí